Olha o Murano. Murano é isso aqui, como tudo, cheio de canal, as casinhas super bonitinhas. Eu estou numa ponte, do outro lado é a mesma coisa. É isso aqui, Murano. E Murano, apreciando a paisagem. Olha que lindo, gente, encantador. Murano é encantador. Agora vamos ver uma demonstração de como se faz o vidro de Murano. Olha lá, saio pegando fogo dali. Olha lá, saio pegando fogo dali, olha lá, saio pegando fogo. Eu não vou mostrar nunca, não sei. Vocês vão ter que vir aqui, estamos segura? Essa é a técnica de fogo. Essa é a técnica de fogo. É programado pela sua forma, com onde sul bordo. O forno é uma temperatura de 1.200 grados. All'interno, cê um recipiente com as três materiais principais, saca de silício, potassio e sodio. Cê tá entendendo? Eu tô. Técnica pra quando você faz esculturas maiores. Não ci sono scuole per questo mestre. E você precisa trabalhar muito rápido pra fazer a escultura. Outra coisa importante é que eu tô muito minerais pra fazer as cores dos vidros. Olha que lindo. Olha, um cavalo. É um cavalo. Um peito. Um peito. Um peito. Um peito. Agora chegamos em Burano. A tradição aqui são artesanatos de renda e essas casinhas coloridas. Claro que tem uma igreja com a torre torta. Eu não bebi o suficiente. Sim, foi por causa de infiltração de água. É porque as construções aqui são feitas nas areias, tá? Olha que charmosa, gente. Muito bonitinho. O que eu tiver de mais novidade, eu vou mostrando pra vocês. Gente, aqui eu tô ainda em Butano, tá? Burano. Que butano? Butano é o gás. É como é que eu tô? Tô com o gás todo. Bom, mas aqui é Burano. Então, olha só. É isso. Casas Coloridas é uma cidade de pescadores. E muito interessante, muito bonito. Aí tem vários restaurantes, tratoria, hosteria. Você pode escolher. E a tradição aqui são as rendas, olha. Não sei se dá pra vocês verem, mas é renda. Olha, lá atrás tá Burano. E a gente tá atravessando aqui pelos canais. Nós estamos indo agora pra ilha mais antiga da Itália, nessa região. É Torcello. É uma ilha histórica e praticamente não vive ninguém na ilha. É ali no finalzinho, cinco minutinhos. Daqui a pouco eu mostro mais. Torcello é essa cidadezinha bem pequenininha. Essa é a igreja central, muito poucamente habitada. Mas uma coisa que me surpreendeu, vindo no caminho pra cá, foi a quantidade de restaurantes chiques que tem aqui. Então, eles têm muito transporte aquático. Tô mostrando toda a cidade pra vocês. Ali é o Campanário. Tem um museu também muito interessante. Mas eles têm muito transporte aquático. Exatamente pra isso, né? Pra se locomover. E ó, a gente de grana tava nos restaurantes. Que é tudo gente fina e elegante. Olha aí, é uma cidade muito bonitinha. Mas depois que você passa por Butano, meio que perde a graça. Meu marido falou que nem foto vai tirar. É que eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Os restos, os fósseis que eles vão encontrando, é tudo emparedado. Fica tudo aqui. História é uma coisa muito forte aqui na Itália. Isso aqui, olha, é um poço, tá? Quando você construía o poço inteiro, ali é um museu. Quando você construía o poço inteiro, você tinha que construir fora da casa. Se você construísse na casa, era só meio poço. Que é o nome do hotel que eu estou. Mezopozo. Tá bom? É isso aí. Torcello é isso. Bom, voltamos para a Veneza. Aí tem um barquinho aqui, gente. É a cara da riqueza. O que eu posso fazer? Olha lá o helicóptero ali em cima, olha. Aí veio o pobre infeliz aqui. A chama, a última azeitona, assim, cara. Olha isso. Eu só queria ser amiga desse cara aqui, viu? Dá umas voltinhas nesse barquinho, né? Isso é legal. Só como é confortável a viagem de trem, ó. Todo mundo sentadinho, a cada um com as suas poucas. Todas as malas aqui em cima, ó. E a gente ainda vai aproveitando e vindo da paisagem. Que linda é ligada. É que agora vocês pegaram sua árvore. Queridos, eu queria que vocês tivessem a mesma emoção que eu tive agora quando eu vi essa catedral. Ela é a coisa mais linda, a catedral de Milão. É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E na hora que eu já conheci algumas outras galerias ou catedrais, desculpa, porque ali atrás tem uma galeria, um shopping. Tem um choque. Essa pessoa vai passando, né, gente? Tem muita gente. Olha que espetáculo. Mas a catedral... Vou entrar. Vamos ver. Tá subindo um terraço aqui do lado do Omo, da catedral do Omo. Você tem que subir uma escada assim, ó. Eu já tô ficando sem fôlego. Porque o bicho tá lá em cima. Não quero nem saber quando catedral você tem aqui. Mas vamos subir. Uma hora a gente chega lá. Olha que espetáculo, de perfeitamente alinhadas. Olha que coisa mais humildade. Apaixão. E aqui você tá no topo da catedral de Milão, onde você tem uma vista de toda a cidade de Milão. A cidade grande. Cidade Big City. Olha lá. Ai, gente, tô sem fôlego. Vivi, preciso melhorar meu aeróbico. Vamos lá na Prime Fight Academia pra ver se eu melhoro o aeróbico. Catedral de Milão. É isso aqui, olha. Que coisa linda. Nós estávamos lá em cima, naqueles vitrais. É simplesmente... Muito bonita. Muito bonita. Vale a visita. Só que a parte de trás da catedral de Milão. Tão linda quanto a parte da frente. Às vezes a gente não olha a parte de atrás, né? A gente esquece. Que tem a frente e o fundo, né? Mas olha, é muito bonito. E outra coisa. É uma rua mais tranquila. É um local mais tranquilo pra você caminhar. E continua com as coisas lindas de Milão. Gente, esse é o Mercado Central de Milão. Já aqui é a parte de degustação. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Aí tem várias respostas. Muita arte, tipo, em todo lugar. Muita comida boa. E vamos continuar com a cena, lá pelo Mercado. Tá difícil escolher o que eu vou comer, o que eu vou beber. Olha, olha aí. Olha esse forno. Eu quero um forno desse, Luiz. E tá um forno desse aí na sua casa? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Olha isso. Ah, Jesus. E aí, que tal? Olha esse barro. É uma enoteca, né? Olha ele. Vai ser difícil hoje pra escolher, hein? Olá, Matheus, meu irmão. Gente, descobri uma loja de vinho. Aqui, ó. Signore Vino. Tá vendo aqui? Free tasting. Ou seja, eu vou fazer uma prova. E vou falar uma coisa pra vocês. Foram os vinhos mais baratos que eu encontrei na Itália. Eu tô levando vinho, olha aqui, ó. Por 10 euros. Quer dizer, R$ 9,90 eu já arredondei. Eu vou levar esse aqui também, olha. R$ 8,00. Eu sei que em mercado você vai encontrar por 2, 3, 4 euros. Mas a qualidade do vinho é diferente. E, ó. Tem um monte de vinho aqui. Dá pra ficar louca alucinada e querer fazer um carregamento, um contrabando imenso. Olha o Brunello. Olha o Brunello, por R$ 25,00. Ah, dá pra chorar, né? Barolo, R$ 25,00. Dá pra chorar. Olha a Maroni. Olha a Maroni aqui. Eu mostrei por R$ 160,00. É mole? Super recomendo pertinho da Duomo, na parte de trás da Catedral da Duomo, tá? Venham. Venham comprar aqui que tá sensacional. Não tô ganhando desconto nenhum, tá? Música 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 Tchau, tchau.